Música Continuando com as nossas informações, a Secretaria de Meio Ambiente, com o apoio da Polícia Militar, deflagrou uma operação onde resultou na apreensão de madeira ilegal e o fechamento de uma serraria clandestina. Acompanhe com exclusividade na reportagem de Azenildo Melo e Keno de Sobrinho. Põe na tela. A nossa equipe de reportagem acompanhou com exclusividade a operação da Secretaria de Meio Ambiente, que resultou na apreensão de madeira ilegal, além do fechamento de uma serraria, que atuava de forma clandestina na localidade de Arumau, cerca de 8 quilômetros de Cametá. Música A operação também contou com o apoio da Polícia Militar do 32º Batalhão. Para garantir a segurança e a integridade física dos agentes, sempre a Polícia Militar faz esse trabalho de integração com a SEMA. E foi feita uma denúncia, eles vieram averiguar a denúncia, foi comprovado que a área não é de manejo, e está ocorrendo uma espécie de desmatamento, desmatamento ilegal. E foi feito aqui o apoio junto com a SEMA e está sendo apreendido o material que é utilizado para o desmatamento. A gente tem que cumprir aquilo que é previsto na lei. Então os agentes são especializados nesse tipo de cumprimento da situação do manejo florestal. Segundo os agentes de fiscalização, a apreensão aconteceu graças ao monitoramento via satélite. A gente está fazendo esse monitoramento já há cerca de mais ou menos um mês. A gente está fazendo um monitoramento via satélite. Aí a gente identificou algumas serrarias que a gente vai estar fazendo esse procedimento. A gente vai abrir um processo administrativo e apurar os fatos para tentar identificar o dono da serraria. Durante a operação, os agentes da SEMA apreenderam vários produtos, como motosserra, combustíveis e motores. Essa serraria aqui não tem licença. E a gente fez os procedimentos. Nós apreendemos o material. Vamos deixar a madeira como fiel depositário do responsável. Ele vai guardar a madeira. SEMA não pode tirar daqui, nem vender, nem fazer nada. Tem que deixar aqui. Agora um procedimento como esse nessas serrarias é como aqui no nosso município. Sim, a incidência está muito grande aqui das serrarias ilegais. São poucas, salvo engano, uma que possui licença de operação. E a gente está fazendo monitoramento via satélite. Quando a gente pode ir até o local onde a gente vai, foi como a gente fez aqui hoje. E a gente vai continuar atuando aí com a proteção da nossa Amazônia. E a gente vai continuar atuando aí com o local onde a gente vai, foi como 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 a gente vai,